O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Coruatá, na manhã desta sexta-feira, dia 16 de dezembro, realizou um dia de lazer para os seus associados, principalmente para aqueles que estão ali na entidade, sempre lutando e preocupado com todos eles. O sindicato não deixa de fazer este evento, que já é tradição no calendário da entidade. É este evento tradicional dos nossos aposentados e pensionistas, pessoas da terceira idade, onde aqui é só movimento de lazer, movimento de estar fazendo debate com eles, vendo a situação e promovendo este evento que a prioridade são os aposentados e pensionistas, pessoas da terceira idade. Então é um movimento que o sindicato faz todos os anos, promovendo e parabenizando nossos aposentados e pensionistas e que precisam realmente deste momento, a cada ano, a cada momento que possa ser feito. E o sindicato sempre tem esse apreço, esse aval, esse lado de prestigiar os nossos aposentados e pensionistas. Vale lembrar também que nesses últimos dias a direção do sindicato andou em muitas comunidades, a delegacia sindical se encontrando com os agricultores em pequenas assembleias para discutir já algumas medidas do ano que vem, né, presidente? É, na verdade, essas plenárias que foram feitas na zona rural, descentralizadas do sindicato, foram plenárias onde era a previsão das ações a serem feitas pelo sindicato, a previsão das ações que o sindicato pode prever até junto aos nossos aposentados, junto aos agricultores, que pode ser trabalhado no exercício do ano de 2017 para melhor atuar em defesa dos nossos trabalhadores, dos nossos aposentados e da nossa sociedade. Então, isso foi feito e terminou com uma assembleia que aconteceu no dia 10 do mês de dezembro agora, onde também foi consagrado essa esplenária que foram feitas de orçamento participativo, as assembleias descentralizadas e que se consagrou com a assembleia deliberativa por todos os trabalhadores que participaram do município de Coruatá. A coordenação do idoso do sindicato tem esse evento como prioridade em todos os anos, até porque mesmo a gente conversou com a dona Nalva, que é da coordenação do idoso, ela explicou que eles trabalham o ano inteiro e que precisa de um tempo também para o lazer. São as pessoas mais merecedoras do idoso, porque eles fazem parte do sindicato, eles são descontados, a mensalidade deles já não tem nenhum problema de dizer vai ficar atrasado, então eles merecem esse evento até melhor. Até para distrair, muitos deles ainda trabalham na roça. Com certeza, trabalham na roça, quebra gol, faz tudo, porque eu tenho 69 anos, completei no dia 22 de novembro, mas eu ainda faço tudo isso. Então, eles também trabalham, mas eles merecem um dia de lazer, um dia maravilhoso que nem esse hoje, que eles estão... Descontraídos, esquecem dos problemas. Esquecem dos problemas, estão vivendo uma vida, um dia maravilhoso pela parte nossa. Além de apresentações, além de sorteios, também aconteceu nesta manhã uma celebração organizada pelos membros do sindicato. Eles também, nesse momento de lazer, precisam da palavra de fé para que possa ter mais coragem no seu dia a dia.